No meio de semana você sai pra trabalhar E no fim de semana a gente sai pra namorar Mas tu sempre se atrasa e ainda bota a culpa em mim Diz que tá desmarcado e que não vai mais sair E agora tu quer me deixar na mão Vai desmarcar porra nenhuma A gente namora depois da luna A gente namora depois da luna Vai desmarcar porra nenhuma A gente namora depois da luna A gente namora depois da luna Vai desmarcar porra nenhuma A gente namora depois da luna A gente namora depois da lua Vai desmarcar a porra de ua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua Uma da manhã nós faz amor Depois da lua, duas, três da manhã Tudo pode acontecer No meio de semana você sai pra trabalhar E no fim de semana a gente sai pra namorar Mas tu sempre se atrasa e dá bota, culpa em mim Diz que tá com saudade e que não vai mais E agora tu quer me deixar na mão Vai desmarcar a porra de ua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua Vai desmarcar a porra de ua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua Vai desmarcar a porra de ua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua Vai desmarcar a porra de ua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua A gente namora depois da lua A fruta tá chegando e vai roubar seu coração Cabelo cachia dessa morena é sensação O Zé da academia essa mulher é barril Teu sorriso mais belo é a melhor do Brasil Sabe provocar, sabe conquistar A preta tá chegando e tu vai se apaixonar Preta é maravilhosa, rebola essa sua bunda gostosa Rebola essa sua bunda gostosa Eita, maravilhosa, 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 rebola essa sua bunda gostosa A fruta tá chegando e vai roubar seu coração Cabelo cachia dessa morena é sensação O Zé da academia essa mulher é barril Teu sorriso mais belo é a melhor do Brasil Sabe provocar, sabe provocar, sabe conquistar A preta tá chegando e tu vai se apaixonar Eita, maravilhosa, rebola essa sua bunda gostosa 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 Eita Rapaz, avisa que a mãe tá on Quem banca essa porra é ela Se liga Zé Mané, respeita por favor Mulher tem qualidade, mulher tem valor Mulher também trabalha, mulher tem profissão A mulher tem dinheiro pra gastar no paredão E é tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela É tudo com o dinheiro dela Vai pensando que ela é fraca É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela Respeita as mina, tá ligado? É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela O carro Ela que paga Academia Ela que paga O salão de beleza Ela que paga O silicone Ela que paga Cala a boca seu machista Seu macho opressor É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela Rapaz, o comando é das mulheres Esqueça tudo É tudo com o dinheiro dela E é tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela É tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela Respeita que a mina hoje tá pagando tudo Quem banca essa porra é ela E é tudo com o dinheiro dela Quem banca essa porra é ela E é à vista, viu? Eu tô querendo sentir o teu beijo Daquele bem caprichado Que não dá vontade de largar da boca Aquele beijo demorado Eu sei que você tem medo de sofrer E eu também, por isso que a gente não se envolve com ninguém Eu não sou de me apaixonar e o que tá acontecendo Meu coração tá te querendo E é que a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus aos esqueminhas Troca a cerveja com sorvete É verdade esse bilhete E a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus aos esqueminhas Troca a cerveja por sorvete É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete É o marrombóis Eu tô querendo sentir o teu beijo Daquele bem caprichado E não dá vontade de largar da boca Aquele beijo demorado Eu sei que você tem medo de sofrer E eu também Por isso que a gente não se envolve com ninguém Eu não sou de me apaixonar e o que tá acontecendo Meu coração tá te querendo E é que a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus aos esqueminhas Troca a cerveja por sorvete É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete E a gente combina Mais que café com leite É verdade esse bilhete Vou dar adeus aos esqueminhas Troca a cerveja por sorvete É verdade esse bilhete É verdade esse bilhete É o marrombóis Alô, Lucas Pavone Quando ela passa a rebolar e joga a bunda Quando ela passa a rebolar e joga a bunda Vai virando a cara Vai jogando a bunda Vai virando a cara Vai jogando a bunda Vai Bruna Vai Bruna Vai Bruna Rebola e joga a bunda Vai Bruna Vai Bruna Vai Bruna Rebola e pina a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebola e joga a bunda Vai Bruna, vai Bruna Essa bunda cai demais, hein? Quando ela passa a rebolar e joga a bunda Quando ela passa a rebolar e joga a bunda Vai virando a cara, vai jogando a bunda Vai virando a cara, vai jogando a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebola e joga a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebole e pina a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebole e joga a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebole e pina a bunda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quando ela passa rebolar e joga bunda Vai virando a cara, vai jogando a bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebola e joga bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebola e pira bunda Vai Bruna, vai Bruna, vai Bruna Rebola e joga bunda Que rabetão é esse, Bruninha? Vai, 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 vai Eu mando um gol, vai, 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 vai Estourou, Jó, esqueça tudo Brincou com meu amor e me deixou morrendo E agora quer voltar dizendo que tá sofrendo Você me iludiu agora, eu não quero mais Vai pra casa do carai, vai, vai, vai pra casa do carai Vai, 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 vai pra casa do carai Vai, 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 vai pra casa do carai Vai, 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 vai pra casa do carai Vai, 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 olha que eu não te quero mais Rapaz, essa menina pensou que ia me iludir mais de uma vez Brincou com meu amor e me deixou morrendo E agora quer voltar dizendo que tá sofrendo Você me iludiu agora, eu não quero mais Eu vou pra casa do carai, vai, vai, vai pra casa do carai Eu vou pra casa do carai, olha que eu não te quero mais Eu vou pra casa do carai, olha que eu não te quero mais Quem perdeu que chore, que eu tô achando é graça Vai, vai, vai pra casa do carai, olha que eu não te quero mais Vai, vai, vai pra casa do carai, esqueça tudo Chama, Jô! É a pisadinha elétrica do Marrocoz Apague-me as mensagens, jogue tudo fora Não me diga adeus quando for embora Quando for embora E tire-me as coisas de cima da mesa Pegue suas roupas e por gentileza Não me procure mais E não me ligue mais E ninguém vai fazer com que eu volte atrás E o amor que se quebrou Ninguém vai colar Se acabou Nosso amor Se acabou E o amor que se quebrou Ninguém vai colar Se acabou Nosso amor Se acabou E o nosso amor se acabou Fui bom enquanto durou E o amor se acabou Apague meus mensagens e jogue tudo fora Não me diga Deus quando for embora Quando for embora Repire minhas coisas em cima da mesa Pegue suas roupas e por gentileza Não me perdoe mais E não me ligue mais E ninguém vai fazer com que eu volte a crer Mas o amor se quebrou Ninguém vai falar Se acabou nosso amor Se acabou E o amor se quebrou Ninguém vai falar Se acabou nosso amor Se acabou E o nosso amor se acabou Fui bom enquanto durou E o amor se acabou Foi bom enquanto durou Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto